Na Câmara já não é nesse mesmo cenário, a gente até trouxe aqui uma legislação que impede a reeleição de um presidente na mesa diretora, a toda uma rejeição interna e externa, embora Davi Reis tenha uma boa relação com o prefeito Davi Almeida, mas ele é rejeitado entre os próprios vereadores e também fora, na cidade, a cidade tem uma visão e uma crítica muito ruim, muito contundente, se expressa inclusive na votação do deputado federal mais votado no Amazonas, que é o Amon, que fez oposição à atuação dele nos últimos dois anos, foi sua oposição ao presidente da Câmara Municipal de Manaus. Então, Davi Reis desgasta a imagem da Câmara, como desgasta também a imagem dos outros vereadores. Esses vereadores vão concorrer à reeleição, a gente até destacou que dos vereadores que concorreram à eleição desse ano, só dois conseguiram vitória, que foi o próprio Amon, que fez oposição a ele, e um vereador que se construiu por outras articulações, não foi por uma boa imagem da Câmara, porque essa imagem anda muito arranhada. Então, os vereadores estão atentos a isso, provavelmente, por isso essa rejeição ao Davi Reis. Chamou atenção o último comentário em relação ao Davi Reis, aquele momento de destempero do prefeito Davi Almeida, numa coletiva na semana passada, a gente até comentou na coluna de política, ao lado dele você vê o Davi Reis, e no momento que o Davi está mais se destemperando, você percebe um olhar, uma expressão de satisfação do Davi Reis. É muito estranho, é muito estranho, porque um aliado político que não consegue perceber que aquele momento que o Davi Almeida não era positivo, é o que há na cabeça dele, que condução política, como ele acrescenta para este grupo. Acho que há vários elementos que colocam ele numa situação muito ruim, de muito desgaste. Não sei se o Davi Almeida, na atual conjuntura, vai insistir neste nome. Pode ser que insista, mas haverá, mais uma vez, uma relação de desgaste que ele já está numa condição neste sentido. Bom, é isso, são essas informações. José, só a título de contribuição aí para a tua avaliação, a análise política, a Assembleia permite a reeleição quando se trata de um novo mandato, né? Ele, como houve a eleição, tem um novo mandato, aí ele permite que o atual presidente seja reconduzido ao cargo, o regimento permite isso, se for no mesmo mandato, não é possível a reeleição. Houve uma mudança na legislação quando José Neto era presidente da Casa, não sei se isso alterou novamente. Aí a gente tem que apurar, eu não tenho essa apuração agora, se você tiver, você já pode jogar no ar. Eu não tenho agora, eu lembro que houve uma mudança que gerou uma confusão na ocasião toda, né? Uma grande confusão. Mas eu não sei se houve uma terceira alteração, é preciso apurar. Eu não tenho essa informação agora. Até a última informação que eu tinha, é possível a reeleição quando é um mandato novo. Mas você tem consciência dessa alteração, da legislação, ou não tem informação sobre ela? Se alterou no último ano, não. Mas quando houve, é a última... Então a gente fica devendo para o ouvinte, nós duas, essa apuração, e nós trazemos a mulher, a informação exata. Eu não tenho, mas a informação que eu tenho é que é possível, sim, alguma alteração na legislação interna, que é uma confusão naquela ocasião, porque permitia que essa recondução fosse acontecer sem número limite. Eu tenho uma matéria no blog que foi publicada na ocasião a esse respeito. Eu só não tenho, neste momento, a informação, não tenho notícia de que isso foi alterado. Sim. Muito bem. A gente vai apurar aqui, então. Obrigado. Obrigado.